Bom dia gente! Vlog de sábado, já ficou tradicional, né gente? Eu fazer vlog no sábado e começar no carro, né? Agora são 10h05 da manhã e eu já tomei café, o Rafael está em casa com a Rafaela hoje e eu estou indo lá na Colorish, nossa parceira aqui, a esmalteria. Agora eu vou hoje remover a minha esmaltação em gel, que hoje faz exatamente 15 dias, ó, nenhuma lasquinha no esmalte. Aí eu vou remover e vou fazer de novo, porque eu já falei para as meninas lá que, nossa, vai ser muito frustrante ter que fazer unha simples, normal, para durar, sei lá, 5, 6 dias, porque gente, isso aqui para mim foi, tipo, muito, muito bom. Enfim, então eu estou indo lá, estou com essa cara aqui que eu não me maquiei, não passei nada, então estou tentando chegar mais rápido para antes de eu subir lá na esmalteria, poder dar tempo de dar uma maquiadinha, né? Dá um tapa nessa cara aqui, porque está uma tensa situação. Meu cabelo está imundo, por isso ele está preso, rabo de cavalo. E é isso, aí quando eu chegar lá eu mostro mais para vocês. Gente, esse é o removedor próprio para tirar. Vou levar uma breca ali e pôr um papel ganhão. Gente, agora ela está retirando, olha isso. Aí para tirar de vez ela só passa espátula assim em cima. Olha só, sai tudo. Gente, eu acabei de sair lá da Colorish e olha, fiz esmaltação em gel de novo. E o escolhido foi o cinza dessa vez. O Rafael que escolheu, botei lá no Instagram uma foto com três opções que eu escolhi, um nude, um cinza e um vermelho. E ele escolheu o cinza e eu fiquei super feliz, porque eu já queria pintar de cinza. Aí quando ele colocou lá cinza, eu falei, ai que bom. Então fiz cinza, aí coloquei preto no pé, depois eu mostro para vocês. Agora eu estou indo para casa. O Rafael ficou inclusive de fazer o almoço, olha só. Então vamos ver se eu vou chegar em casa e o almoço vai estar pronto. Então estou indo aí, vou levar vocês comigo para o nosso sábado. Então simbora. Acabei de chegar em casa, olha, fez o almoço mesmo. Arroz. Eita, olha que bonito. E olha a carninha, Rafael Gourmet. Dá um cheiro, gente. Eu senti o cheiro lá de fora. Uma delícia, gente. Rafael Gourmet. Ó. Gente. Olá. É mesmo, é a primeira vez que ela aparece no vlog de hoje. Bom dia. Boa tarde, já. Boa tarde. Nossa, estamos aonde, aonde, aonde? Adivinha, adivinha. Só vou dar uma chance, hein. No estacionamento, claro. Tanto de carro, do que, ó. Gente, nós viemos ao shopping, que a gente veio pegar, ó, os hidratantes da promoção da The Beauty Box. Quem nos segue no Instagram e na fanpage viu que saiu essa promoção. Eu sempre compartilho lá essas promoções. E saiu lá e aí eu compartilhei, ó. Então eu cadastrei o Rafael e eu pra poder pegar uma hidratante da The Beauty Box. Nós viemos aqui, então. Ah, não acredito que eu vou ter uma The Beauty Box. Uma hidratante da The Beauty Box. Sabe nem falar. É. Eu sempre sonhei em ter um trem desse. Então é isso, gente. Gente, olha que legal. Olha que legal. Chegou a hora do cafezinho. E é claro que a gente vai escolher um bolinho pra comer junto. Hum, olha isso. Acho que esse aqui é de churros. Ai, que delícia. Olha que delícia esse aqui. Tinha que ter o cafezinho. Tinha que ter o cafezinho. Oi, gente. Nós já fomos pra célula. Agora a gente veio pra festa junina, ó. Da nossa igreja. Ó. Rafael. Pegou a princesa. E muita gente pergunta, assim. Porque às vezes eu... Hoje, por exemplo, eu postei falando que ia vir pra festa junina da igreja. E... Tem gente que pergunta, assim, se a nossa igreja faz festa junina. E faz, sim, tá? A gente não comemora São João, mas... Festa junina do mês de junho, né? Então a gente faz, sim. E aí nós acabamos de chegar. Só que, assim, a gente parou o carro. Tipo assim. Atrás da banda ali, ó. Tá vendo? Acho que na volta vai estar mó barulheira. Mas, enfim. Eu só estaciono em lugar bom. É, né? Bem atrás do palco. Então a gente vai aproveitar. E... Vamos aproveitar pra comer, né? A gente vai comer e vai embora. E rever alguns amigos e tal. Então é isso aí. Simbora! Gente, a gente ia com um carrinho, mas aí a gente decidiu pegar o canguru pra ficar mais quentinho. E a gente vai só comer mesmo e vai embora, porque tá fazendo muito frio. Gente, essa touca aqui, quem deu foi uma seguidora que veio na caixa postal. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando e agradecendo, claro. E aí? Tá. Tá. E aí? E gente, estamos comendo aqui um arroz. E a Rafaela está dando carinho no papai. Beija eu comer.